E o final do ano se aproxima, eu sei que você quer presentear, você quer ganhar dinheiro e tem que aproveitar essa época pra vender muito, não é mesmo? Isso mesmo, chegou a hora. Aqui no Sucesso você compra no atacado, você compra o chapeado, o folheado e compra também ouro 18, não é? Isso, e pra quem atingiu o atacado é muito fácil, só 10 peças e 35 reais. É muito barato, gente, olha só o que você faz com 35 reais, você compra muita coisa, a gente vai dar uns exemplos aqui pra você. Vamos lá, primeira promoção dessa semana, vamos lá. Essa promoção é tudo por R$2,50, então nós temos brincos pendurados de vários modelos, nós temos anéis, três fios, anéis foscos, tá? E nós temos esse tercinho de pérola também, tá? Cada peça, R$2,50. Agora vem cá, Erika, fala pra mim a próxima promoção. Essa pulseirinha tá usando bastante pedra, né? Essa pulseira de pedrinha, anel fosco ou liso, tá? Com juntinho de escra, nós tá fazendo por R$3,90. Lembrando que a gente pode dar preço no Shopping Tool, preço de atacado. Três e noventa a cada peça, gente, é um preço super pequenininho. Aqui, olha, você tem outros modelinhos também, aqui, olha só. Isso, aqui já é R$4,50, tá? Tá bom. Tem a gantilha de peixe, tem tembrinha. Olha essa, que gracinha. R$4,50. Agora, você tá querendo revender? Foi aquilo que eu disse, final do ano, é uma época excelente pra você revender. Olha que mostruário farto. Quantas peças tem nesse mostruário? Olha, são mais de 100 peças, nós estamos vendendo pra todo o Brasil. Quantos tá saindo? Você vai vindo pra cá e vai... Não dá pra falar o preço, porque você nem tem as contas, né? Não, são vários mostruários com vários preços, tá? Tá bom. Então você tem que vir pra conferir, porque às vezes você quer o menor, maior e tal, então não dá. Ela teria que contar as peças. Mas olha só o tamanho do mostruário que você encontra aqui, com garantia e tudo que você precisa. Liga pra saber o horário e o endereço do Santo André, qual é? É a Rua Sandaldo Fláquer, 250, telefone 449-8266. Onde mais? Nós temos aqui no centro da Sé, né? 2328182. Na Lapa? É 3831-4155. Santo Amaro? 552-396-96. E o Tatuapé? 294-9988. Lembrando que a loja de shopping em Santo Amaro fica aberta todos os domingos. E não tem desculpa, é sucesso.